Então vamos lá, rapaziada! Juhu! Música! Dançar em Portugal Nas rumarias de verão É o que a mocidade quer Para ter uma mulher E roçar até mais não Mas a mulher portuguesa A dançar muito dada Mas anda sempre alerta Pois quando alguém a aperta Leva logo uma estalada Rapaziada! Vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar Ninguém leva a mal E é tudo normal Se for com juizinho Rapaziada! Vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar Ninguém leva a mal E é tudo normal Se for com juizinho Tenham cuidado, rapazes E não dançam E não dançam com maldade Não se agarrem muito a elas Não esqueçam que os pais delas já foram da nossa idade Quando for no escorriu Quando for no escorriu E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar Porque a dançar Ninguém leva a mal E é tudo normal Se for com juizinho Rapaziada! Vamos dançar E encostar, encostar devagarinho Porque a dançar Ninguém leva a mal E é tudo normal Se for com juizinho É tudo normal É tudo normal